Fala galera, começando mais um vídeo no canal, se é sua primeira vez passando aqui, não deixa de se inscrever pra ajudar a gente, ajudar o canal a crescer Comenta aí também o que você tá achando dos nossos vídeos, deixa sugestões também, curte também se você puder, compartilha com os amigos E também não me deixa de seguir lá no Instagram, que lá você pode me ver em tempo real aí Então vamos lá, hoje trazer mais uma novidade aqui pra vocês, a novidade de hoje é a novidade do Subway Mas não é nenhum lanche aí, na verdade é um adicional aí, né, que foi lançado pelo Subway E esse adicional você pode tá colocando em qualquer um dos lanches lá, né, qualquer lanche, qualquer sabor que você pedir Você pode tá adicionando aí, esse adicional aqui é uma explosão de queijos, é isso mesmo Os amantes do Subway pediram e o Subway resolveu realizar aí, né, pra colocar mais queijos aí nos seus lanches aí E o Subway inventou então, nessa campanha que é a explosão de queijos aí, onde você pode adicionar aí no seu lanche E ele vai ter aí vários tipos de queijo a mais, né, promete ser bastante queijo aí Então o que fala aqui no Subway que vem a mais nesse aí, né, você pode escolher entre o cheddar cremoso ou cream cheese Pra tá adicionando no seu lanche Vai vir também mussarela ralada, um mix de três queijos aí, que se não me engano é provolone, parmesão e mussarela E o molho de queijo aí, né, e você escolhe entre cheddar cremoso ou cream cheese Então eles prometem aí ter bastante queijo aí pra adicionar no seu lanche aí e ficar bem mais gostoso aí Então a gente vai pedir aqui dois lanches aqui do Subway e adicionar aí um com cheddar e um com cream cheese Pra gente ver realmente aí se vale a pena, se dá a diferença aí nessa explosão de queijo aí do Subway Vai mostrar aqui pra vocês tudo, tudo, todos os valores, mostrar como chega aí que a gente vai pedir aqui no delivery aí Então vamos entrar aqui no cardápio do Subway aqui, ó A gente vai pedir aqui dois Subways simples aqui, né, em cada um a gente vai adicionar um dos queijos Então um aqui, ó, tem até a promoção aqui de dois Subways de 15cm aqui por R$23,90 Vamos adicionar esse aqui mesmo Desses aqui tem, ó, na promoção deles aqui, né, tem steak churrasco ou frango A gente vai adicionar steak churrasco Dos pãos aqui tem três queijos, nove grãos, granola salgada italiano, branco, manteiga temperada e parmesão anegro Pra você que nunca pediu no Subway, lá você vai escolhendo, tá Primeiro você escolhe o pão, depois vai escolhendo molhos, o queijo Então você vai acompanhando aqui pra você ver aqui com a gente Já escolhi aqui o manteiga temperada E aí chegou aqui a parte que é a novidade, né, que é a explosão de queijos aí que você tá vendo Então tem um de cheddar e tem um mix de cream cheese E essa explosão de queijo adicional, ele fica aí a mais R$6,20 Aqui pedindo pelo iFood, né, fica R$6,20 a mais, hein Então nesse primeiro aqui a gente vai pôr o cheddar, né E dá pra ver aqui, ó, que vem cheddar cremoso, mais mussarela ralada Mais um mix de três queijos e mais molho queijo, né Então como se tivesse vários queijos aí, né No mínimo quatro tipos de queijos aqui a mais no lanche, né Vamos ver se realmente dá a diferença aí Depois a gente escolhe aqui o queijo, né Vou pedir cheddar aqui, que é o que a gente costuma pedir Você pode escolher quente ou frio, vamos pedir quente Tem aqui os adicionais, a gente não vai pedir E agora chega a parte onde você escolhe as saladas aí, né Então vamos pedir aqui alface, tomate, pimentão, cebola roxa, cenoura Picles, pedi bastante aqui porque a gente adora picles Azeitona preta, pronto E você pode pôr temperos aí, né Que a gente vai pôr aqui um pouquinho de azeite Mix de pimentas Um salzinho rosa aqui E acho que é isso Também tem a parte aqui dos molhos pra você que ainda nunca pediu no subway Então vamos pedir aqui o chiplote, que é um picante aqui Maionese temperada Tem esse supreme aqui também, né Que eles acham que não faz muito tempo que eles lançaram esse molho supreme aí Que é molho cremoso com sabor defumado Grelhado bem evidente Contém também alho, cebola, pimenta preta e além de um toque de mostarda Parece bem legal aí E aí você pode pôr até quatro tipos de molho aqui, né Depois de parmesão aqui também Então vamos montar o segundo aqui também Vamos pôr steak churrasco aqui Pão pode ser o mesmo aqui também Manteiga temperada Explosão de queijo Nesse aqui a gente vai pôr aqui Esse aqui é o de cream cheese Que a única coisa vai ter a mussarela ralada O mix de três queijos e o molho de queijo E mais o cream cheese, né Vamos pôr aqui também Shadder aqui como queijo Prontinho Fizemos aqui o nosso lanche aí Ficou 36,30 aí Lembrando que o adicional aí De queijos aí Da explosão de queijos do subway É 6,20, né Pra cada lanche Pra cada 15 centímetros aí De lanche que você pedir no subway Então vamos pedir aqui A gente vai esperar chegar E já mostra tudo pra vocês Eu experimento aqui junto com vocês Galera, acabou de chegar nossos subways aqui Ó, veio aqui nessa embalagem aqui Só na sacolinha mesmo aqui Agora vamos abrir aqui pra gente ver, né Guardando a pinho aqui Nossos dois subways aqui O bom que vem identificado aqui Né Então tá escrito aqui que esse aqui é de cheddar Então esse aqui deve ser o de cream cheese aí Vamos então pro primeiro aqui Já pro nosso de cheddar aqui, né Que tá identificado aqui Vamos abrir ele Então tá aqui o nosso subway Vamos dar uma olhadinha aqui Então tá aqui, esse aqui é o nosso de cheddar, né Vamos ver aqui se tem alguma diferença Ó, consigo ver aqui Um pouco de cheddar aqui, né Não sei se tem muito queijo Mas dá pra ver aqui, ó O hambúrguer Tem bastante molho aqui no meio, né Lembrando que a gente pediu os molhos E dá pra ver o cheddar aqui Não tô vendo aqui tanto queijo aqui, né Como eu esperava Mas o cheddar aqui dá pra gente ver um pouquinho aqui E molho tem bastante, né Agora eu não sei se é o molho de queijo Ou se é realmente os molhos que a gente pediu mesmo aí Vamos cortar ele aqui pra gente poder experimentar aí, ó Então aqui tá os nossos Os subways aqui, ó Assim, vendo por aqui Parece ter mais molho, né Mais queijo aqui E vamos lá pra melhor parte aí Então que eu experimentar E ver realmente se tem gostinho aí, né Se tem bastante queijo aí Como fala aí, né Então vamos aqui Primeira mordida aqui Não consegui sentir muita diferença aí, não No lanche não Tô sentindo mais um gosto assim de molho Deu pra sentir um pouquinho assim o gosto do cheddar Mas não teve muita diferença assim De falar que tem muito queijo aqui dentro, não Ó, realmente dá pra ver que tem bastante molho Mordendo ele aqui, ó O cheddar aqui em cima também O cheddar dá pra sentir o gostinho do cheddar, né O cheddar do subway eu acho bem gostoso Aqui tem um molhinho de queijo aqui Deu pra sentir um pouquinho também de queijo aí Mas não achei nada assim Tão impressionante não, sabe O gosto dos queijos assim Pra mim não foi tão impressionante não Agora até deu pra sentir mais o gosto aí Realmente tem, sabe Tem um molhinho aqui Que você sente que tem um gostinho de queijo aí Não dá pra você identificar os queijos A mussarela mesmo aqui Ralada aqui Não deu pra identificar Nem vendo Nem sentindo ela Mas o molho de queijo Deu pra identificar assim Tem um gostinho até legal E o cheddar também tem um gostinho bom, tá Só achei que faltou assim O cheddar parece que não veio tanto, sabe Tem partes que você sente um pouquinho O gostinho do cheddar Tem partes que você não sente não o gosto Então eu tô sentindo mais o gostinho Do molho de queijo aí mesmo agora Bom, é gostosinho, né O molhinho de queijo aí É gostosinho o molhinho de queijo Mas assim, eu confesso que eu esperava Um pouquinho mais, sabe Nessa explosão de queijos Mas realmente tem Tem um gostinho assim Do molho de queijo Que dá pra você sentir Tem um gostinho do cheddar Então assim É legalzinho Acho que vale a experiência, né Pra experimentar aí Mas também não achei nada Tão impressionante não Mas realmente tem um gostinho, sabe É gostoso Claro que depende também A loja que você vai experimentar, né Talvez lá na hora É mais gostoso que pedir por delivery, né Que a gente pediu por delivery Mas eu achei assim É legalzinho Ok Não é nada surpreendente, não Vamos passar pra Yasmin Experimentar agora Esse aqui de cheddar Pra ver o que ela achou E se ela conseguiu sentir Bastante gosto de cheddar aí Eu consegui sentir mais o cheddar Do que os outros queijos O outro molhinho de queijo Você não conseguiu sentir? Eu acho que tá bem fraquinho mesmo Quase não dá pra sentir ele Fraquinho de molho assim Tipo, tá Eles colocaram bem pouco molho mesmo Eu acho que quando você compra aquele cheddar Que a gente comprava lá O steak Acho que steak Churrasco Cremoso É o cremoso Você lembra o cremoso Vinha muito mais cheddar Que vem nesse aí, né Então, o que você acha? Compensa ou pra você não vale tanto a pena? Ah, eu acho que não muito Porque tipo, não dá pra sentir tanto Assim, não é explosão de queijo, né Como fala no anúncio e tudo mais Não é explosão de queijo Dá pra sentir um pouquinho de cada Um pouquinho de outro Mas não é aquela coisa espetacular não Que vai explodir na sua boca não Vamos pro próximo aqui Que aparentemente deve ser o que a gente pediu aí Com o mix de queijo aí De cream cheese, né Esse aqui parece ter bastante mais queijo aqui por dentro O molho, vocês estão vendo esse molho aqui branco Esse aqui não tem cheddar Mas tem o cream cheese aqui, né Que é a diferença E mais o molho de queijo Mais a mussarela ralada Compartilha aqui também E vamos aqui pra melhor parte Pra gente ver se realmente tem sabor Se tem a diferencinha aí, né Se tem um gostinho do cream cheese aí É um lanche aí que você se lambuza Pra comer no local Aí você vai lambuzar Principalmente porque Você pode pôr os molhos ainda do Subway, né Além desse mix de queijo aí Mas até agora Eu não senti o gostinho de queijo aqui não Galera, eu tô mordendo aqui Mas não tô conseguindo sentir o gostinho de queijo Aqui nesse aqui não Ele até parece estar mais molhado aqui Mas não consegui sentir muito não Vou tentar morder até fora da carne aqui Pra ver se vem o molho O gostinho do queijo Agora sim consegui sentir O gostinho do cream cheese aqui do Subway, né E realmente tem um gostinho assim Bem cremoso assim O cream cheese do Subway é gostoso Ele é bem cremosinho assim Parece ser bem grossinho Bem cremoso Mas não consegui sentir o gosto aí Dos outros queijos, né Que tem não Do mix de queijo não Mas o cream cheese Realmente dá pra sentir Um cream cheese bem cremoso aí do Subway Bem gostoso Mas também não tem aquilo tudo assim De queijo também dá explosão Também tem noche aí também Surpreendente Mas o cream cheese sim é gostoso Acredito que vale a experiência aí Pra você ir lá Mas se você for pedir Peça com menos molhos aí, né Ou talvez até sem molho Pra você experimentar realmente aí Os molhinhos de queijo, né Pra ver se você consegue sentir mais aí Vamos ver com a Yasmin Pra ela experimentar esse aqui de cream cheese aí Pra ver o que ela acha aí Bom, gente Esse é ainda pior do que o primeiro Porque esse não tem gosto De absolutamente nada de queijo É, eu só consegui sentir um molhinho azedinho Porque acho que foi o molho que tu adicionou, né Mesmo De queijo, de cream cheese, né Senti bem fraquinho mesmo Esse tava mais fraco que o outro, né De gosto de queijo, né Bom, galera Então esse é o vídeo de hoje Mostrando pra vocês A explosão de queijo do Subway, né A gente comentou aí Que a gente achou de cada lanche Eu não achei nada surpreendente Achei assim, ok Acho que vale a experiência pra você pedir Mas eu acho que até Eu não pediria de novo assim Porque eu não achei nada com muito queijo Muito gosto Tão surpreendente aí, né Às vezes você pedindo lá na hora Realmente pode dar diferença aí, né Dependendo do local que você pede também É isso, nossa opinião aí Sobre a explosão de queijo E do Subway Comenta aí o que você achou do nosso vídeo, né Comenta também se você já experimentou O que você achou, né Curte aí se você gostou Valeu aí por mais um vídeo Eu não vou continuar comendo Porque eu já comi tudo hoje, né Então, acabou Obrigado Obrigado Obrigado.